DJ Mandrake, 100% original Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Tá aí, caxereca no chão Vai caxereca no chão Vai caxereca no chão Vai caxereca no chão DJ Mandrake, Mago dos Magos Tá ligado, né? Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta E tá louca e toda aberta E tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Tá aí, caxereca no chão Vai caxereca no chão Vai caxereca no chão Vai caxereca no chão Vai caxereca no chão A CIDADE NO BRASIL